Prece do Cigano Ramiro O teu amor para com eles e tenham fé Não em mim, mas em ti, grande mestre Porque eu sou um mensageiro da tua caridade e amor com eles Em meu nome, Ramiro, eu vos peço saúde para os meus irmãos que estão doentes Ponha, ó grande mestre, no coração dos homens Caridade e amor pelos seus irmãos que estão vagando sem rumo Tirai, ó mestre, a venda dos olhos dos teus filhos Que estão cegos de orgulho e ódio Ó grande mestre, abençoe esta oração Que todos os irmãos que estiverem com ela Estejam protegidos da maldade, do feitiço, das doenças Em teu nome, ó grande mestre Jesus Eles sejam abençoados e protegidos Que assim seja Amém Cigano Ramiro Cigano Ramiro Cigano Ramiro